Boa noite. Hoje, 1º de agosto, é um dia importante para o Brasil, para a Erechim e para a região. Por que eu digo isso? Depois de 12 anos, iniciou o censo que vai dissecar os hábitos, o número de habitantes, o que faz de toda a população brasileira. Em Erechim, em região, o coordenador do recenseamento desse ano é o Edmar D'Orfa, dele que conhece muito o negócio de números, trabalha há muito tempo no IBGE. Ele é o chefe da agência, mas hoje está especificamente cuidando dessa coordenação do censo que envolve 29 municípios da nossa região. Não é a mal, ela pega um pouquinho a parte ali de Rio dos Índios, Nonoai, Gramaros Loureiros, Trindade. É um papel importante, mas não vamos saber. Porque muitas vezes você me questiona, ah, nós temos mais habitantes, nós temos menos, então não pode ter mais eleitores que habitantes. Ele vai tentar nos explicar por que isso acontece. Estão nascendo menos crianças. Com a pandemia, morreu mais pessoas. Então é natural que esse reflexo vai se dar no censo. se tem a expectativa que ainda esse ano possa divulgar uma prévia disso. Tomara, vamos ver o que acontece. Mas nunca essa eleição conhece, essa eleição é impossível, está aí em dois meses. Ademar, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. O Rodrigo, é um prazer enorme estar aqui e eu agradeço imensamente essa oportunidade que você está nos dando para que nós possamos falar um pouquinho desse censo e dizer da forma pela qual o IBGE trabalha como é que serão recenseadas as pessoas. Dados desses, de suma importância para toda a população, para todos os entes públicos, para que possam traçar as políticas públicas voltadas à população. Esse é um dado interessante. Os dados não é só número de habitantes, é uma série de informações que acabam se transformando em políticas públicas futuras. Se o governo quiser, eu sempre digo, isso depende dos gestores entenderem que isso é importante para criar políticas públicas em determinadas regiões do país, não é, Ademar? É, perfeitamente. Para que você possa traçar uma política pública, desenvolver um projeto, é necessário que você tenha um bom diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, você poderá implementar projetos que vêm em prol da comunidade. Então, o IBGE é uma instituição com mais de 80 anos de existência, é um órgão técnico, essencialmente técnico, que faz um trabalho dentro de regras, de normas internacionais. Então, essas regras são aplicadas nas pesquisas do IBGE e vai ser aplicada, já está sendo aplicada, como o censo iniciou hoje, em todos os municípios brasileiros, e aqui em Exim também. Nós iremos, de domicílio em domicílios, preencher dois questionários, um básico, outro de amostra, fazendo um retrato da população, de como essa população vive, quantos são, quanto ganham, quanto trabalham, quantos estudam ou já estudaram, idade, autismo, mobilidade urbana, segurança pública, processo migratório, enfim, tem uma série de temas que estão sendo abordados nesse censo. A grande dúvida da população, sempre em função da segurança, como é que eu vou abrir a casa para receber o recenseador? O que que difere o recenseador para ter a certeza que está colocando dentro da sua casa uma pessoa que realmente é do IBGE? A gente tem muitos despertalhões, bandidinhos, que vão tentar esse momento para tentar entrar nas casas, não é, Ademar? O que que tu orienta para o cidadão, como é que ele, se tiver dúvida do recenseador? Bom, muito oportuna a tua pergunta, Rodrigo. O recenseador está devidamente identificado, com boné, colete e crachá. No crachá contém todas as informações, como o nome, matrícula e o QR Code. A pessoa que tiver dúvida sobre a identidade do recenseador, ele poderá aproximar o celular no QR Code e ali vai jogar para o site do IBGE, ele vai digitar a matrícula do recenseador e vai checar se efetivamente é aquele recenseador, aquele recenseador que está ali é do IBGE. Ainda mais, ele pode acessar o site respondendo.ibge.gov.br para consultar essa identidade do recenseador. E tem outro detalhe importante também, Rodrigo. O recenseador não precisa entrar nos domicílios das pessoas. Ele pode ficar no portão, o portão é da rua, da cerca e de lá mesmo fazer as perguntas para as pessoas, com certeza as pessoas vão se sentir mais seguras. Então, é importante que a população fique atenta e qualquer dúvida, acesse o QR Code do crachá ou entre nesse site do IBGE que eu falei. E se achar que alguém que não é, que ligue para a Brigada, que denuncie também, né? Também tem outro lado, né? Ligue para a Brigada. Ligue para a Brigada. Pode ligar para nós, do IBGE, também na agência, que é 3321-1291. Nós estamos lá para dirimir todas as dúvidas e certificar a população se aquele é recenseador do IBGE ou não. Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, cada vez mais, tem pessoas aí se passando por recenseador do IBGE, passando por outros pesquisadores que o IBGE faz também. Qualquer tipo de serviço. É. E aí a população fica receosa, fica com medo e com razão. Mas esses são os canais que a população pode verificar para se certificar se aquele recenseador é efetivamente do IBGE. que é muito importante que todos respondam. Por quê? Não adianta a gente ficar reclamando. Eu já fiz baterias que existem muitos questionamentos, se a população é essa, se é aquela. Eu gosto do bom debate, não é um debate contrário ao IBGE ou favorável ao IBGE. É o bom debate. Porque tentar dissecar, num período onde ocorre esse censo nacional, há 12 anos esperando, não tinha recurso em 2020, por isso que foi jogado para... É, em 2021, jogado para esse ano. Mas um bom debate. Porque, às vezes, o pessoal, os próprios prefeitos não entendem, como que eu tenho tão poucos habitantes, se eu tenho tantos eleitores. Eu tenho que saber que, com o tempo, se nós pegarmos, na minha época, em 1980, para ter uma ideia, em 1985, Ademar, quando eu fui fazer o segundo grau lá, era a FAPS ainda, eu saí do JB, nós tínhamos que fazer uma prova, tipo um vestibular, para entrar no segundo grau. Tinha muita gente para poucas vagas. Então, tinha que fazer, tipo, um vestibular para entrar no segundo grau, na época. Hoje, assim, no médio. Hoje, não. Hoje, todos os cursos graus, eles laçam os alunos na rua, porque tem mais oferta que aluno. O que é isso? Não é que aumentou tanto, assim, a instituição de ensino. É que diminuiu bastante o número de pessoas. As famílias estão menores, nos anos 70. Uma vez, você via, os apartamentos antigos tinham quatro quartos e não tinham vaga na garagem. Porque os caras tinham um monte de filhos e não tinham um carro. Hoje, tem um quarto, moram em dois, com duas vagas de garagem. Então, vai mudando o comportamento das pessoas. A gente vê. E a própria pandemia acabou tendo um aumento maior no número de óbitos. O registro de notas já mostrou isso em todo o país. É que nossa região não é diferente. E o número de nascimentos se mantém, mais ou menos, acho, instável nesse período, mas aumentou o número de mortes. Isso vai afetar, na sua experiência, no final dos números? Com certeza. Até, inclusive, falando em número de componentes por domicílio, a configuração das famílias vem mudando de forma bastante acelerada. Ou seja, o número de membros por domicílio vem diminuindo, de forma bastante drástica, eu diria. Lá em 1990, nós tínhamos 3,7 pessoas por domicílio. Já em 2000, nós tínhamos 3,33 pessoas por domicílio. Em 2010, 2,89 pessoas por domicílio. Agora, eu estou fazendo uma projeção que nós deveríamos fechar em torno de 2,6, 2,66 pessoas por domicílio. Isso significa o quê? A baixa taxa de natalidade. Nós teríamos que ter 2,2 por aí de filhos por mulher em idade fértil, para podermos ter apenas uma reposição da população. Hoje, mais ou menos, nós temos 1,6, 1,7 filhos por mulher em idade fértil. Então, nós temos um déficit. O Rio Grande do Sul, muito provavelmente, em 2030 já, vai passar a apresentar a ter uma população negativa. Um crescimento vegetativo negativo. Vai começar a diminuir a população no Rio Grande do Sul, que é um dos países, aliás, um dos estados em que a taxa de natalidade é uma das mais baixas. Vai inverter aquela pirâmide. Vai inverter a pirâmide. A gente vê na Europa, nos outros países mais do primeiro mundo, aquela inversão, jovem menos, tipo sem base, eu digo, a base frágil, e em cima, quanto mais velho, mais gente. Mais gente. Então, aí está, algumas informações, alguns dados importantes, tirados nas pesquisas do IBGE, nos censos, a desaceleração do crescimento da população. Então, se nós vamos verificar, por exemplo, a Erechim hoje, em número de edificações, nós podemos ver que tem gente de 20, 130 mil habitantes, porque cresceu, teve um crescimento horizontal muito importante. Só que o número de componentes por família diminuiu drasticamente. Nós temos mais, digamos, domicílios, mas temos menos pessoas morando. Menos pessoas morando. É só multiplicando um pela outra, vai ter número final. Não entendi. É só multiplicando um pela outra, se eu tivesse 35 mil economias, vezes 3,3, é uma coisa. Se eu tiver 42,6, vai dar menos? É. É nesse sentido que eu me refiro. Exatamente. Nós tivemos aí, nós tínhamos lá no censo de 2000, 27 mil domicílios ocupados em Erechim. E já em 2010, 33 mil domicílios. E alguma coisa, para arredondar, 33 mil. Então, tivemos um crescimento de 2000 para 2010, em 22,45% no número de domicílios. Se hoje nós tivermos esse mesmo crescimento, nesses 12 anos aí, nós vamos chegar, aproximadamente, a 40 mil e 500 domicílios. Sabe o que eu acho que pode até aumentar? Eu te digo por quê. Posso estar enganado. Não é só achismo. Eles tinham aumentado em 50% a área urbana, que não tinha em 2010, o perímetro urbano, que antes era rural. Então, tem muitos loteamentos com casas novas. Sim, tem. Mas tem um porém. Em 2010, tinha já estruturas urbanas na área rural, que eram contabilizadas com o rural e não o urbano. Então, posteriormente, foi ampliado o perímetro urbano, e essas partes, esses loteamentos passaram para a parte urbana. Então, por isso que eram contabilizados com o rural. E já teve a primeira leva na época, foi o primeiro mandato do presidente Lula na época, tinha começado os loteamentos novos, ele tinha na época. Sim. Em 2010, já tinha reflexo disso. Já tinha reflexo disso. Eu me lembro, em 2010, a demora da minha entrevista, que você me concedeu para mim, em uma outra emissora, e você me dizia que, é memória, não é? Que outro fato que tinha aumentado o número de domicílios com apenas um morador. Exatamente. Isso também é uma tendência hoje em dia. É uma tendência e hoje nós vamos encontrar um número muito maior de domicílios com uma pessoa só morando. E vamos encontrar, seguramente, hoje, cerca de 4 mil domicílios, aproximadamente, entre domicílios vagos e de uso ocasional. O que é uso ocasional? Aquela casa que está lá, que a pessoa vem de uma outra cidade, fica dois, três dias ali, mas a residência dela é em outro lugar. Ou uma casa de veraneio, enfim. Nós tínhamos lá cerca de 3 mil domicílios em 2010, mas, seguramente, hoje, deverá girar em torno de 4 mil domicílios entre uso ocasional e vagos. Então, vai crescer bastante esse número também. Então, essa questão da população, e é perfeitamente entendível que o pessoal acha que a Elixir tem 120, 125, 115, 130 mil habitantes, pelo número de identificações. Só que o pessoal não sabe quantas pessoas residem naquele domicílio. Mas também pelo movimento de pessoas que, digamos assim, eu vejo o Elixir, ele tem aquelas questões, assim, tem um polo de saúde que traz muita gente de fora, não tem a universidade que traz gente de fora, não tem um polo industrial forte. Então, isso movimenta pessoas que não moram aqui. Isso dá a impressão de um movimento maior que os cento e poucos mil habitantes. Eu também entendo esse lado. Assim, nós temos muitas pessoas que gravitam em Elixir durante a semana, mas não vivem aqui. É chamada a população flutuante. São flutuantes, é exatamente isso aí. É de Galvurama, Panuco, Tegipe, outros municípios aí. Faz as cidades dormitórias que trabalham aqui e moram lá. Exatamente. Tem bastante disso. Então, dá aquela falsa ideia de que nós temos bem mais gente que temos, na verdade. Eu acho que é fundamental, assim, porque a gente sabe que é um trabalho, o trabalho de campo, ele é cansativo, ele é desafiador todo dia, por mais que você tenha experiência, ele te coloca em situações todo dia diferentes. Por que eu digo isso? Numa casa vai ter um cachorro, na outra a pessoa não vai querer abrir, e você vai lá, quatro, cinco vezes não encontra a pessoa. Como é que faz para você chegar... Bom, fechei o 100% disso. Como é que a pessoa que tu... ele vai se botar num bilhetinho, para dizer, se estivemos aqui, entra em contato para agendar. Como é que vai ser feito no andamento desse recenseamento, Ademar? Bom, muito importante a sua colocação, né, Rodrigo? O recenseador, no aparelho dele, no DMC, dispositivo móvel de coleta, ele vai receber ali no setor dele uma lista prévia, lá do censo de 2010. Todas as famílias que foram recenseadas lá estarão ali, todos os endereços. Ou, de uma outra pesquisa que o IBGE faz, que é a PNAD Contínua, aquela pesquisa de renda e emprego, que é todos os meses divulgado na televisão, a taxa de desemprego, tem muitos setores já atualizados, mas, fruto desse trabalho aí, com os endereços já corretos. Então, o recenseador, ele vai ter que esgotar toda aquela planilha, toda aquela lista prévia com esses endereços. Vai ter que, um por um, excluindo, confirmando, preenchendo o questionário, ou incluindo os novos domicílios. Então, o supervisor, ele tem lá no desktop dele, no tablet, todo esse controle. Dia por dia, ele vai controlando a população que o recenseador está levantando. E o caminho que ele está fazendo. Vai aparecer no sistema o caminho que ele percorreu, o treino que ele fez. Então, não tem como ficar ninguém fora. Pode ficar fora para não estar na casa, ele retorna. É, mas daí o que ocorre? O recenseador vai deixar lá um bilhete, vai deixar uma notificação lá, que esteve lá, e para esse informante entrar em contato com ele, para agendar, para ele fazer entrevista. Então, o recenseador vai ter que voltar a esse domicílio tantas vezes quanto for necessária, no mínimo quatro vezes, até a residenciar essa família. Até a residenciar essa família. Então, a gente sabe, como nós estávamos comentando antes, que a constituição das famílias hoje é bem diferente. O número de pessoas por domicílio é bastante baixo. E, normalmente, é o casal com os filhos. Bota os filhos na creche e saem trabalhar durante o dia e só retornam à noite. Tem muito disso. Então, hoje nós temos uma configuração dos domicílios bem diferente do que nós tivemos lá em 2010 e muito mais diferente do que tivemos em 2000. Então, vai ser um trabalho bastante desgastante. Qual é o prazo? Você acredita, Ademar, que vai fazer todo esse trabalho? Quanto tempo você acha que termina? Olha, o prazo do trabalho de campo está previsto para três meses. Mas, se necessário for, será prorrogado por mais ou menos dois meses. Conforme necessidade. Conforme necessidade. Então, o nosso objetivo, até eu peço à população, que facilite a vida do recenseador. Que procure emprestar as informações da forma mais correta possível, mais fidedigna possível, que facilite o agendamento do horário, para que o recenseador não sofra todo esse desgaste de várias vezes e não encontrar ninguém em casa. Então, a gente pede colaboração da população também nesse aspecto. Eu estou a falar uma coisa de informações fidedignas. Isso é uma questão importante, porque daí é da boa-fé. Vai o recenseador na tua casa, e tu mora em três pessoas, aqui moram cinco. Ele não vai acreditar em ti, na boa-fé. Ele não vai contar às pessoas, não vai esperar elas estarem em casa. Então, por que eu digo isso? Porque a gente... Eu tive muitas pessoas... Ah, como tu falou, tem mais habitantes que tem o censo, a estimativa do censo não está correta. Também não fazem uma amostragem desde 2010. Tu escutas de tudo. E é do brasileiro reclamar porque tem boca, eu sempre digo. Tem muita com segurança de tudo. Às vezes tem, às vezes não. Mas por que ocorre nos municípios, a tua experiência no interior, nós temos mais eleitores que moradores? É, a questão é a seguinte, que os moradores, às vezes, saem do município, vão morar em outra cidade ou outro país, e o título eleitor continua lá. Seu domicílio eleitoral continua no município. E isso tem muito. Domicílio eleitoral é diferente do domicílio civil. É diferente. O conceito de morador é aquela família, aquela pessoa que efetivamente mora lá em 31 de julho para 1 de agosto de 2022. Ele tem que ter a residência fixa ali. Então, as pessoas que moram naquele domicílio efetivamente serão contadas. Por exemplo, quem estuda em Santa Maria ou Porto Alegre ou quem serve o quartel lá em Alegrete ou Uruguaiana, ele é considerado morador aqui. Porque ele está servindo o quartel lá ou ele está estudando lá em Santa Maria, mas nas férias ele vem para casa, acabou a faculdade, ele vem para casa. Não, sinceramente, pode estudar em Passufundo, pode estudar em Porto Alegre, pode estudar em Coria Novas, que vale a mesma loja. A mesma regra. Ele é considerado morador aqui. Então, esse conceito é levado muito a sério no IBGE. Então, nós não precisamos nos preocupar que o estudante que está em Santa Maria e vai ficar fora do censo. Não, ele não vai ficar. Ele vai ser considerado aqui em Erechim. Porque, na hora que o recenseador chegar no domicílio, ele vai esclarecer tudo isso para aquela família. Tem algum filho que está fora, algum parente que está só prestando um trabalho fora, mas é morador daqui. Essas perguntas têm todas no censo. Exatamente. Então, aquela pessoa que, por exemplo, faleceu após o dia 31 de julho, chegou lá no dia 10, o recenseador de agosto, aquela pessoa faleceu lá em, vamos dizer, 31 de julho. A família pode esquecer aquela pessoa, mas vai ter uma pergunta no DMC que vai perguntar. Alguém que morava aqui faleceu no período tal? Então, as pessoas que faleceram não vão ficar fora do censo. Bem como vão ficar fora do censo aquelas crianças que nasceram após o dia 31 de julho. Cheguei lá no dia 10, na casa tua, Rodrigo, nasceu um bebê lá no dia 5 de agosto. Esse bebê não vai ser recenseado, porque a fotografia é do dia 31 de julho de 2022. Então, nesses 90 dias, quem nascer e morrer não estará no censo. Exatamente. Essa conta é certa. 90 dias. Ademar, mais alguma colocação? Esse é um tema bastante, esse primeiro momento, a gente queria só esclarecer esses cuidados, como entrar, o QR Code foi importante, se tiver alguma desconfiança, denuncie, ligue para o IBGE, acho que isso é o que vale, esse primeiro momento. Ao longo dos 90 dias, agora, e se precisar depois, a TV Bom Dia e o Jornal Bom Dia estão inteiramente à disposição do IBGE, para esclarecer qualquer dúvida, qualquer nota que seja importante para a comunidade, estamos dispostos aqui a ajudar nesse trabalho tão importante para os municípios, que muita gente não sabe a importância que um censo bem feito tem para o dia a dia das pessoas e das políticas públicas. Eu agradeço imensamente a oportunidade, mais de uma vez, Rodrigo, e essa ferramenta de comunicação é essencial e dispensável para que nós possamos levar essa informação à população, que eles recebam bem o registrador, respondam de forma fedidigna as informações, realmente como são, nem mais, nem menos, porque é necessário fazer um diagnóstico preciso, correto, e que não se escondam do IBGE. Presta as informações, conto todas aquelas pessoas que efetivamente moram no domicílio, porque esses dados são fundamentais depois para o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, outros repasses na área da saúde, na área da educação, outros tantos repasses que existem. É tudo em função da população. Então, por isso que a população tem que colaborar com o IBGE, colaborando com o IBGE, estará colaborando com o seu município. Vai ter melhor saúde, vai ter melhor educação, mas o que a gente entende, tudo muda diante dos números que vão ser apurados. Exatamente. Obrigado, Ademar. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo. Uma boa noite para ti e até a próxima. Uma boa noite. E assim, chegamos ao final do Bom Dia Entrevista de hoje com o Ademar Dorf, dele, que é o coordenador do Censo 2022 em 29 municípios. Tu vai ver ele bastante aqui nos próximos 90 dias para nós esclarecer todas as duas que surgiram da população. Uma boa noite a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho